O que é o nome do senhor? Barbosa, Zé Donizete Barbosa. O senhor mora aqui no Santa Rita? Moro em Santa Rita, tem propriedade aqui. E o que o senhor acha desse parque aqui? O que eu acho? O parque, eu acho que o parque está abandonado. Eu não sei quem é a responsabilidade, né, para cuidar do parque, mas você pode ver que estão depósitos de lixo em torno do parque todo, as pessoas nadam no parque aqui, e isso é um lugar de lazer não para nadar, eles vêm nadar aqui, a água não é tratada, né, então aí, ó, você está vendo o lixo que está aí, vem pessoas que não sei de onde que é, ficam à vontade, ninguém cuida daqui, está abandonado o parque, vir aqui para limpar o parque e roçar o mato e não olhar para o lixo, não adianta nada, não é verdade? Então eu gostaria de saber a pessoa responsável, a prefeitura, o órgão competente, para colocar uma pessoa aqui, para fiscalizar isso aqui, para que as pessoas não nadassem no parque e não jogassem isso aqui, ó, até garrafa de milho tem ali. E o pessoal usa o parque para caminhada? Não, usa para caminhada, que eu acho que é a finalidade, né, usar para caminhada, fazer ginástica, né, mas não para nadar no parque, né, e isso aqui tem que ser cuidado, é patrimônio de todo mundo, isso aqui é um, eu vou dizer assim, é um dano ao patrimônio público, o que estão fazendo com o parque, eu acho, que ele é alminha, tem até animais também que colocam. Tem animais, cavalo, carroça ali, ó, na frente, ó, além do lixo que jogam aqui, né, que não tem uma pessoa para cuidar. Eu nem vou cantar isso aqui, olha o chão ali, tá? Obrigado. Tchau. 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 Tchau, tchau.